Oiê, aqui é a Tati de Ângela e hoje eu vim falar pra vocês deste livro Faça o Tempo Enriquecer Você, da editora Gente. A ideia dele surgiu, primeiro pra resolver uma dor minha e depois eu observi que muitas pessoas no mercado têm essa mesma dor. São palavras... essa dor ela é expressa por palavras como Nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer que eu não sei nem por onde começar. Ai, o dia deveria ter pelo menos umas 30 horas. Meu Deus, parece que eu sinto que estou dentro de um círculo vicioso onde eu gasto muita energia, mas eu não consigo ter muito resultado, sabe? E eu percebo que cada vez mais essas falas, essas lamentações vêm aumentando. Então o grande questionamento que eu fiz foi Por que algumas pessoas são mais produtivas do que as outras? Se todas nós temos 24 horas por dia, o que faz uma pessoa conseguir produzir tão mais do que outras pessoas? E essa pergunta foi feita porque na época que eu comecei a estudar sobre isso eu tinha 23 anos, hoje eu estou com 35 e com 23 anos eu ganhava 500 reais por mês só que eu trabalhava 15 horas por dia de segunda a segunda-feira e mesmo trabalhando mais do que todo mundo na faculdade que eu trabalhava, na área de vendas chegava o ranking de vendas no final do mês e eu ia olhar e eu nunca conseguia ficar em primeiro lugar no ranking de vendas e eu falei, tem alguma coisa errada porque trabalhar, eu estou trabalhando muito motivada, eu tenho motivação de sobra aqui tanto que eu estou trabalhando sem o chefe pedir o que está acontecendo que eu não consigo render, que eu não consigo gerar resultado e foi onde eu comecei a entender o que é a matemática da produtividade é onde você consegue colocar menos energia e ter o máximo de resultado eu comecei a pesquisar sobre isso, pesquisar onde que eu estava errando buscando entender algumas coisas e eu fui mapeando uma série de questões busquei conhecimentos aqui no Brasil, busquei conhecimentos fora fui para Harvard, fui para o MIT, fui para a Universidade de Ohio, Universidade de Atlanta tinha uma meta de todos os anos fazer algum curso fora do país e ao longo de anos e anos eu fui desenvolvendo todo um método anotando, registrando muitas coisas que vinham dando certo para mim e o grande fato é que em poucas aplicações eu já consegui não só ficar em primeiro lugar no ranking de vendas mas eu consegui também ser promovida gerente comercial depois fui promovida a gerente nacional depois a diretora nacional e tudo isso me fez em 5 anos sair de um salário de 500 reais para um salário de 50 mil reais por mês então eu compartilho um pouco do que foi essa jornada do que foram as descobertas durante esse caminho e como que para mim gerou tantos frutos a ponto de hoje eu ser uma grande empresária de conseguir lucrar, de conseguir trabalhar menos e conseguir o máximo de resultado essa é a ideia do livro e uma das constatações que eu descobri ao fazer muitas pesquisas foi que muitos métodos de produtividade não dão certo porque eles não são personalizados eles são para grande massa e acha que um método porque ele deu certo para uma pessoa obrigatoriamente ele vai dar certo para todo mundo então sai espalhando e se você não se encaixa naquele método você se sente frustrado, culpado, sofrendo com isso e não deve ser assim na verdade a gente tem que conhecer a nós mesmos e no livro eu trago 4 perfis de pessoas e para cada um desses perfis existe uma fórmula, um método adaptável para encaixar dentro do seu perfil de produtividade então um dos grandes diferenciais desse livro que para mim é um pulo do gato é como que você pode personalizar a produtividade você não precisa ser igual a todo mundo se deu certo para um não significa necessariamente que vai dar certo para você e aqui também eu trago várias metodologias próprias várias ferramentas que vão facilitar toda a aplicabilidade como por exemplo o Time Model Canvas a técnica do FPI os 5Ps da produtividade então tem muitas coisas que são disruptivas e que eu tenho certeza que vai ser um verdadeiro divisor de águas na vida de quem lê qualquer coisa estou à disposição aqui desejo muito sucesso em sua jornada e a gente se vê aqui nas leituras desse livro e aí tá